E olha, o portal sbtinterior.com está sempre se modernizando e a partir de agora conta com uma nova assinatura, Jornalismo Sem Fronteiras. A ideia é reforçar o nosso compromisso de oferecer um portal completíssimo com informações regionais, estaduais, nacionais e também internacionais. Como ficar informado sobre o que acontece no mundo com apenas um clique? No portal sbtinterior.com você já sabe que isso é possível. Mas a novidade do momento é que o acesso a todos os conteúdos está mais fácil. As notícias da região, do Estado, do Brasil e do mundo agora não têm limites. É um jornalismo sem fronteiras. Com esse reposicionamento da assinatura do portal sbtinterior.com, A mensagem que a gente passa, na verdade, é uma mensagem que está embutida no DNA do portal desde a sua criação, que é ser um portal o mais completo possível no conjunto das suas notícias, no conjunto das editorias que a gente traz para o portal. Então, ele nunca foi pensado, desde o seu nascimento, digamos assim, para ser um portal regional. Ele sempre teve a pretensão de ser um portal nacional. A nova assinatura vem fortalecer a relação do portal com os leitores, que buscam informações de política, economia, saúde, entretenimento, esportes, entre outros, de regiões distintas. Apesar de a gente estar em uma cidade no interior do Estado de São Paulo, a quase 500 quilômetros da capital, a gente se posiciona como um portal sem falsa modéstia, evidentemente dentro das nossas limitações, mas como um portal dos grandes centros, um dos principais portais de notícias do país. Só que dentro, na realidade da nossa região. Desde a criação em 2016, o SBTINterior.com leva no DNA a prioridade de ser um canal de notícias completo, onde a informação sempre está alinhada com o interesse do leitor. O trabalho, até agora, resultou em mais de 50 milhões de acessos. E com essa mudança, a tendência é que os números não parem de crescer. O portal hoje é acessado em mais de 10 países do mundo. Então, a gente tem pessoas que leem notícias nossas em Portugal, na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, a ideia foi trazer uma marca que converse justamente com esse alcance que a internet nos possibilita, que a internet permite que o SBTINterior.com chegue. Então, a gente tem que oferecer também esse serviço de qualidade. Então, a preocupação é sempre grande, mas também a satisfação de mostrar para o consumidor, para o nosso leitor, que a gente tem notícias de qualquer canto do mundo, também é muito importante para a gente. Para esta especialista em comunicação digital, o SBT no interior tem saído na frente, ao inovar no modo de informar a população. Para o consumidor, ele vai entender que eu não vivo somente essa comunidade. Eu posso expandir os meus horizontes e entendo o que está acontecendo neste mundo, neste universo que eu vivo. E para a marca, o que acontece? Ela se fortalece, não só como conteudista, mas também como formadora de opinião. E as marcas também querem se conectar a um portal que não é somente local. Então, realmente, estrategicamente, o SBT acaba saindo mesmo na frente.